Me chamou a atenção, vocês já devem ter visto, não é novidade, mas é por esses dias, uma fala do ex-ministro, foi senador, foi governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele disse que nós temos, o que nós estamos fazendo é para destruir o Bolsonaro, porque senão ele fica oito anos e vai destruir o país, foi o que ele disse. Então ele revelou o que está acontecendo, qual é a mobilização nacional, é contra o vírus? Não, eu tenho dito que o vírus é pseudônimo de Bolsonaro, é contra o presidente da república, só que está dando tudo errado, porque está havendo brigas internas e muitas, disputas de poder, etc. Dois candidatos dos tucanos, por exemplo, já se esvaziaram, o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, com as medidas exatamente para conter o vírus. Lá no Rio Grande do Sul está uma briga feia entre prefeitos, governador, entre empresários e prefeitos, e o povo todo brigando com tudo, porque o povo quer duas coisas, não quer ser mandado para casa esperando que a covid tome o seu pulmão e não quer ficar em casa porque precisa trabalhar para alimentar os filhos. Então esse é o povo que vai para as urnas no ano que vem e estão esquecendo, fazendo coisas assim. Bom, enquanto isso, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, que se aposenta no mês que vem, tem mais um mês aí a saída dele, ele vai ser o relator de uma, vou chamar de queixa, ação do presidente Bolsonaro contra o toque de recolher dos governadores, que o poder do toque de recolher do estado de sítio é o estado de direito, que só o presidente pode propor ao Congresso Nacional, e não um decreto de governador, que não pode ser superior à força da Constituição. Enfim, está havendo aí uma mobilização muito grande entre os prefeitos, a gente nota isso, e também entre os empresários. Eu estava vendo a entrevista de um empresário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que estava ele dizendo o seguinte, vejam só que reação, vamos em 90 dias decretar uma moratória, não vamos pagar imposto municipal. Querem fechar tudo? O empresário Luiz Fernando Pacheco, que é uma das lideranças empresariais da cidade. Por outro lado, há uma reação também quanto aos hospitais, que uns estão abrindo para as descobertas da medicina, no caso do tratamento imediato, e outros continuam fechados. Eu tenho uma mensagem aqui de um subtenente da Força Aérea Brasileira, lá do hospital militar da área de Campo Grande, agradecendo ao hospital, onde os médicos têm liberdade para fazer o tratamento. Sem a política negacionista imposta por redes midiáticas que perseguem médicos que escolhem essa conduta. Então as pessoas estão reagindo a isso e é uma decisão que vai ao encontro da salvação de vidas e da diminuição do sofrimento. Aí os que empregam e os que trabalham estão se rebelando contra essa política negacionista, de não tratar e de simplesmente fechar, que seria o mais confortável, para quem não sabe o que fazer, apelar para isso. Vejam só que até economistas famosos assinaram aí um manifesto pedindo lockdown nacional. que é uma maluquice. Economista contra a economia. É assim como o médico contra o tratamento. Estão juntos. É uma coisa difícil de a gente entender. Enquanto isso, o problema entre prefeitos e governadores é que os prefeitos são novos. Assumiram agora, em janeiro deste ano. E vieram com ideias já do que aprenderam no primeiro ano da Covid. E muitos governadores não. Estão repetindo as mesmas medidas que não deram certo, que não acabaram com a Covid, e estão achando que vão ter resultado diferente. Só terão resultado diferente com medidas diferentes. É óbvio. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 35415961. Vamos lá.